Estou chegando pessoal, um descer a serra aqui. A casinha está ali em cima já. Um vagazinho, um agarote. Só na ponta do dedo para descer aqui. Aqui você não pode nem frear muito. Tem um carro escorreto. Está muito chovendo aqui. É porque choveu pouco. Nem choveu pouco, ele escavou pouco. Tem muita elevada para entrar para a água descer também. A elevada ajuda muito a água descer e escorrer. Não acertei, só que assim, quando está aí. Joga o natal, tem que ir na elevada. Enxergar, galera. A casinha é dessas escadas. Enxergar. Arrumaram aqui, né? Estava um buraco. Tem que ir para mim também. Enxergar. Enxergar. Hoje tem um tempo com as calas. Só a casa do Cival aqui. E a de três anos só. Tem três casinhas que tem hoje. E mora gente. O pessoal vai se afastando para a cidade também. Onde que eu vim, eu mandei para o Cival. Cival? Bem vinte e vinte e vinte e vinte e vinte e vinte. Está muito fechado aqui, né? Estou vendo no carro quando está aqui. Arranhando. Aí eu mandei terrar aqui. André? Mandei terrar aqui também. E o Tony. Chegando aqui, pessoal. Isso é a daria aqui. Eita. Oi. Devagar. O cachorro esperando. Eita. Ai queira. É o Matthew. A gente vai voltar aqui. Tá. Eita. Chegamos aqui. Mano, vem filha. Esqueci na peluca. Esqueci na peluca no carro, né? Pera deusa, pera deusa. Chegamos na crença. Eita, bagaceta, Pera deusa. Pera deusa, como é que tá? Tá bom, né? Desce que a gente faça o pedido. É... Que coisa boa. Bom demais. Ei, Poliana! Vai casar, Poliana. Tô chegando aqui na casa da Ana Neuza. Foi? Foi. 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 E aí, Poli? E aí, vai casar. Vai casar. Vai casar. E, Bia? Também, Bia? Tô. Graças a Deus, amigo. É, Silvan. É, Silvan. É, Silvan. É assim mesmo. É que mais tá quente a gente, né? É. Tá quente nós. É isso que importa. É, manozinho. Fascino, hein, nego? Tu tá bem, Fih? Tu tá bem, Fih? Fala bem, seu vovô. Tu tá bem, nego? Tá bonitão, comendo cortado, hein? Tu tá bem, Fih? Vou passar por aqui o vídeo aqui. Pra gente volta aí. Pra gente ir. Tá tudo bem, Fih? Tá tudo bem, Fih? Tá, mas tá ruim, Fih. Tá, mas tá ruim, Fih. Tem que ir com medo. Tem que ir atrás dela. Mas ela vai ir.